Então tá bom, pai. Tô indo pelo porto. Essa é a vantagem do Liberty mais 100. Você faz ligações de graça, ilimitadas, pra qualquer team do Brasil. E ainda tem 100 minutos pra falar com outras operadoras. Isso tudo por 49 reais por mês. E levando esse smartphone com plano, você paga só isso. Ah, também tem outras opções. Liberdade. Bom, né? Oi, pai, sou eu de novo. Obrigado.